Eu não sei explicar direito, mas o teatro com certeza é parte de mim. Eu me encontrei no teatro, ele parece que me deu uma direção, eu não sei explicar, mas ele é muito importante e eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por causa dele. Para muitos a relação com o teatro começa ainda na infância. A atividade iniciada como hobby resulta em uma série de mudanças comportamentais e são importantes no desenvolvimento da personalidade das crianças e dos jovens. Eu queria participar de alguma coisa diferente e o balé não me encantava tanto quanto o teatro, por exemplo. Eu também naquela época eu era tímida, queria perder um pouco disso. Com certeza eu perdi a timidez, muito, e também a minha percepção do mundo, sabe? De ver as coisas, a vida, assim, sentir tudo. E o sentimento permanece em cada prática. O momento de encerramento de ano letivo é um misto de satisfação e saudade. E quando esse encerramento também representa a conclusão do curso, a emoção se une a outros sentimentos. É muito bom, eu me sinto muito feliz por fazer parte disso, dessa arte maravilhosa. E eu tenho bastante orgulho de estar aqui hoje e pretendo estar amanhã também. E eu tenho bastante orgulho de estar amanhã também.